Salve, salve, rapaziada! Vídeo novo no canal! Unboxing, lavaca! Passei lá hoje e fiz a festa, literalmente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu peguei de cota. Todo mês eu tenho uma cota fixa agora. E peguei muita coisa. Começando por uma camiseta igual a que eu tô aqui. Vocês sabem, mas roupa aqui é pra você, meu amigo. Tem umas peças que eu gosto de pegar igual, porque eu gosto muito. Essa daqui, por exemplo, azulzinha. Eu gostei demais dessa camiseta, peguei outra. Eu vou abrindo aqui pra vocês. Aqui, vocês já viram no vídeo, né? E nas costas ela tem esse detalhe aqui, ó. Muito irado! Vou jogar aqui atrás, depois a gente arruma. Peguei essa camiseta branca aqui que eu achei muito irada também. Só achei ela um pouquinho pequena, né? Mas... Ó, ela tem o La Mafia escrito meio rapizinho, uns rapizcos por trás ali, ó. Achei irado. Tem o símbolo da La Mafia aqui, os triângulos nas costas. Aí tá escrito aqui, ó. Muito irado, ó. Sempre protegendo você mesmo. Peguei essa daqui também. Nossa, essa daqui é uma... Meu amigo. Essa daqui é muito style. Ó. O material dela daqui é diferente daqui. Aqui ele tem um material muito fofo. Muito fofinho mesmo. Ela é inteira assim, ó. Nas costas também. Nas costas também assim. Ah, e falando nisso, a galera pediu. E vai lá outro sorteio. Vai lá outro sorteio para você menina e você menino. E você menino que gosta de usar roupa de menina e você menina que gosta de usar roupa de menino. Vocês podem escolher, tá? O menino que ganhar o sorteio e que quiser pegar a roupa da La Bela Mafia, pode. A menina, se ganhar o sorteio da La Bela Mafia e quiser pegar a roupa da La Mafia, pode. Aqui não tem essa. Mano, peguei essa jaqueta que eu achei muito foda. Muito foda mesmo. Ele tem só o La Mafia aqui, ó. Costurado. Cara, eu achei demais essa jaqueta. Olha só. Essa eu não achei a vista. Achei muito linda essa jaqueta. Porque eu pensei, nossa, eu não achei isso dessa jaqueta. Essa, acho que foi a peça que eu mais gostei. Ah, referente ao sorteio, me segue lá no Instagram. Arroba Luiz Neto SK8. O sorteio vai acontecer lá no Instagram. Então, se você não segue, já me segue lá. Peguei mais uma calça preta dessa, ó. Eu já tenho uma calça dessa. Peguei outra porque eu achei muito boa. Ela tem o detalhe no bolso aqui, ó. Ele tem um bolso aqui e o detalhezinho, o símbolo da La Mafia. Aqui, que são os triângulos. Tem outro bolso aqui desse lado. E atrás, bolso na bunda. Só com uma etiquetinha da La Mafia aqui. Bem básica, né? Peguei uma camiseta branca. Essa daqui eu achei muito da hora. Muito da hora. Eu não sou tão fã de camiseta branca. Mas essa, em especial, eu achei muito foda. Ela tem, tipo... Ela é um branco com um tom de outro branco, meio... É... Tigrado. Não sei como é que eu posso chamar isso. Vocês estão vendo. Vocês não são cegos, né, gente? E o La Mafia escrito preto. As costas dela é só esse branco. Eu achei muito da hora. Vamos ver a minha sacola aqui. Ah, aqui tá um suéter que eu achei... Mano, eu me apaixonei por esse suéter. Sério. Detalhe que tá em promoção lá no site, tá, gente? Esse suéter aqui, eu acho que de 300 reais, ele tá com 50% de desconto. Tá 150 reais. Ah, e tem mais uma coisa. Eu vou conseguir um cupom de 20% de desconto pra vocês. Vou divulgar lá no Instagram. Mano, olha esse suéter. Olha esse suéter. Pra ir numa reuniãozinha, assim, ó. Se tiver friozinho. Aquele Natal que você vai... Tá friozinho, nevando. É só nos Estados Unidos, né? Aqui o Natal é um calor dos infernos. Não, mas, gente, é muito elegante esse aqui, mano. A Lamartha se superou. Até o cheirinho, nossa. O cheiro é muito bom. Enfim, me apaixonei. Eu peguei ele porque eu acho... Eu acho não. Eu tenho certeza de que ele vai encolher um pouquinho. Porque... Por causa do material dele. Então eu peguei ele. E vamos ver aqui a última sacola. Ó. Top. Meninas que estão assistindo esse unboxing, ó. Top da La Mafia. Vou ficar muito linda com esse top. Esse top é pra videomaker. Videomaker tá me enchendo o saco lá. Peguei esse top aqui. La Bela Mafia Bodybuilding. Pra galera que faz exercício. Fitness. Peguei. E eu, me dizia. A mais sedentária McDonald's. Peguei essa jaqueta aqui, mano. Essa jaqueta tá muito foda. Detalhe que aqui do lado ele tem uns detalhes em couro. E no braço também, ó. Escreto lá, Mafia. Assim, de baixo pra cima. Não de cima pra baixo. De baixo pra cima. Os logos. Mais ou menos do logo, né. Ele tá escrito aí. Ó. Ele tem um L aqui e um M. E os triângulos. Se você enxergou, enxergou. Quem não enxergou, não enxergou. Me apaixonei nessa jaqueta. É. Vou ver as coisas aqui. Peguei uma camiseta. Essa camiseta branca aqui. Que eu achei legal também. Eu não sou muito do branco. Eu peguei um monte de coisa branca. Opa. Tá difícil. Muito a cara do Levi isso aqui, né. Muito. Ó. Watch the numbers go up. Assista os números subidos. Aqui. 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 Essa calça, a camera man, encheu o saco também pra pegar. Uma calça de tactel. Deixa eu ver o detalhe. Só tem o detalhe da perna aqui, ó. Tá escrito LBM. LBM de La Bella Mafia. E um detalhe quadriculadinho aqui. Tem um gorinho redondinho da La Bella Mafia. E ela tem esse bagulhete que prende no... Muito boas. E agora a última peça. Ah, uma calça que eu vi lá. Eu achei lá. Uma calça toda preta. Que eu não sei se vai servir em mim. Porque ela é tamanho P. E... Eu acho que eu passei já do tamanho P. Eu tô no tamanho M. Mas é uma calça preta. Simples. Bolso faca. Atrás. Ela tem... Bolso normal. E tem um detalhezinho na perna aqui, ó. Tá escrito La Mafia. De baixo para cima. Em preto. Eu achei muito foda essa calça. Muito foda mesmo. Essa calça eu acho que ela já saiu de linha. É uma calça eu acho que é antiga. Porque ela tava na outlet. Nossa, o bolso todo é uma bolsa de seda. Bolsa de seda. É isso aí, rapaziada. Olha só quanta roupa. Vocês têm ideia de quanto? Rapaziada, quem quiser dar uma olhada nas roupas da La Mafia ou na La Bela Mafia. O site tá aqui na descrição. Beleza? Me segue lá no Instagram. Que vai rolar sorteio. Vai rolar cupom de desconto. Tem várias peças no site com desconto já. E eu vou conseguir 20% de desconto. Pra você. Pra você comprar. Baratinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir as peças do site, tá? Tem muita roupa legal. Vai ser uma novidade que eu tô louco. Eu tô louco pra contar pra vocês. Vai ser uma novidade muito legal. Minha com a La Bela Mafia. Vocês imaginam que seja uma coisa, mas não é isso que vocês estão imaginando. Mas vai sair. Então acompanhem eles. Já me segue no Instagram. Fica por dentro do sorteio. Segue a galera lá. Deixe seu like no vídeo. Comenta sugestões de vídeo. Assina o sininho de notificação. E é nóis. Vídeo todo dia. 11h45 da manhã. Até amanhã de manhã. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho